Salve pessoal, aqui quem tá falando é o Moisés do canal Element Games aí E hoje eu vou tá aí jogando com a Minigun, a metralhadora rotativa E eu vou tá completando o evento aí pra vocês verem e dar uma jogada com a nova arma aí Ah pessoal, eu tô, eu quero agradecer ao Gabriel aí, do clã aí, né Que, ai, filho do cacete Que me deu o hack da Minigun aí, quero agradecer a ele aí Pessoal, compartilha aí com seus amigos Dá um like O que? O que tá fazendo aí? Nada, nada Tá doido? Tá doido? É da hora, hein, tá bem legal, tá doido? Hã? É da hora Com certeza é da hora, né? Tem maior visão na hora, né Ó, ele já subiu, vai na minha aí, do best-beiro aqui, ó Vai na minha aí, vai Onde aí? Onde aí? Onde aí? Aí Cadê o... Não sei A mortadeira lá Ah, tá na geladeira, ué Eu tenho espírito de ruchador Não consigo ficar campeirando assim Negócio de nada, tá vendo? Já sou Eu já ia agredir Essa aí ia agredir, tá vendo? Aí vem o miserável de... Cano duplo, mas eu não sei o miserável Ô, a simba tá pra fora, pai Peraí É, o nome do meu gato é simba aí, né Mas tudo bem É que ele fugiu aqui Eu já falei pro meu pai aqui Mas tudo bem Aí, matei Aê, pessoal Completei o evento aí, né Agora nós ganhamos a arma aí É só E aqui Vamos equipar ela aí, né Pra nós ver se ela é boa mesmo Vamos ver se ela é boa mesmo Essa arma aí, né, pessoal Vamos ver se ela é boa mesmo Vamos ver se ela é boa mesmo Cadê essa arma satânica? Aqui Eita, maravilha Agora vamos que vamos Ah, tá, 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 tá Ah, fi Pelo menos eu morri Já né Pra coisa Agora vamos ver né Vamos estrear essa bagaça Ah papão miserável Ué pessoal Coloca aí na descrição Os jogos que vocês querem Que eu gravo Também Jogos que eu já falei Armas que vocês querem que eu jogo Sei lá Alguma coisa diferente aí pro canal Beleza Então é isso daí pessoal Valeu aí Vocês que estão assistindo aí Que estão ajudando o canal Não esqueça de dar um like, comentar Compartilhar com seus amigos aí Pro canal crescer né Pra eu poder fazer uma Um sorteio aí né pessoal De uma conta aí Beleza Eu acho que a conta vai ter O Leprechal Beleza pessoal Leprechal Tumper Barão Metecapto Kit armas O pacote Empalador Eu acho que vai ter Oito Oito pack Ou mais de oito pack Por aí beleza Falou pessoal Valeu Eu acho que vai ter